O que significa muralha? Não, o olá é parede! E o resto? Já foi esta a tradição? Já vi que ela ainda não chegou lá, por isso eu não vou continuar Ela ainda não chegou lá, eu como não vou estar a descrever De o sangue ser vermelho e... O que comeste foi sopa hoje, estou a ver que estás esperando Vermelho AAC Que não está a parar, não está a parar Ele está na O que você está a parar? Não tem que não, não tem que fazer, então veja Eu vivo para trabalhar, não precisa nem os homens Eu tenho esses rapos, eu não vou prazer Eu vou, eu não vou, eu não vou Mano, eu não vou, eu não vou É o que eu estou aqui Eu não estou aqui Eu não estou aqui, não estou aqui Você está aqui, você está aqui Eu não estou aqui, eu não estou aqui É isso mesmo! Eu estou com um óleo! Vai no balão! É aí! Eu estou com um para o lado alto! Pelo que eu fui cá! тыolutionrar. Tem outra. Tinha outra. Eu não sei! Oh my god, dude, how did I hit this? I think I'm on top of the world I'm feeling like no one can stop me I feel like Rocky Can anyone top me? Think I won't make it, then watch me I live to work, I don't need me, no hobbies I got these rappers all praying like Gandhi I'm about to blow up and go kamikaze, yeah I think I'm on top of the world Can't nobody stop me, we're just a little funny Do not, ain't nobody gonna top me You ain't never gonna copy my whole crew Great looking like Goose If you don't stop, pretending that you not me